Vamos lá. Uma moeda é lançada cinco vezes. Não tinha nada para fazer e lançou uma moeda cinco vezes. Seguidas independentes. A probabilidade de serem obtidas três caras nessas cinco provas adecuas. A primeira coisa que você tem que prestar atenção, galera, é que você vai lançar quantas vezes? Cinco. E ele pediu a probabilidade de serem obtidas três caras, ou seja, cara e cara e cara. São três. Logo, as outras duas foram o quê? Coroas, né? E agora? Coroa e coroa. Tudo bem, ó? Coroa e coroa. Ok? Até aí? Gente, qual a probabilidade de sair cara? Você vai lançar uma moeda. Tem cara e tem coroa. Qual a probabilidade, ou seja, qual é a chance? Se tiver dificuldade em probabilidade, pensa na chance. Qual a chance de você lançar e sair cara? Metade. Então aqui é metade. Vezes metade. Vezes metade. Por que vezes? Porque aí a multiplica. E sair coroa? Metade também. Vezes metade. Vezes metade. Ok? Ah, então tá fácil. Calma aí. Ele definiu qual é a vez que a cara vai sair primeiro, ou a coroa? Quem sai primeiro? Não. Então quando ele não definiu, aí é que são elas. Você tem que multiplicar pela permutação com repetição dos elementos. Meu Deus! Renato, que permutação é essa com repetição? Você tem três elementos repetidos que são cara e dois que são coroas. Então aqui você vai ter que dividir por qual o total? Multiplicar, né? Multiplicar por. Qual o total? Cinco fatorial. E embaixo? Quantas vezes tem cara? Três. Três fatorial. Fatorial vezes coroa, dois fatorial. Então toda vez que as probabilidades forem iguais e não tiver definido qual é o primeiro, quem é o segundo, quem é o terceiro, você deve multiplicar pela permutação com repetição. O total são cinco, embaixo três fatorial e dois fatorial. Agora sim estará correto. Esse daqui, ó, um vezes um vezes um dá um. Dois vezes dois vezes dois vezes dois, trinta e dois. Eu tenho que desenvolver esse trocinho aqui, né? Esse bichinho eu tenho que desenvolver. Então vamos desenvolver. Do cinco fatorial, eu só vou abrir até o três fatorial. Por quê? Vai ficar cinco vezes quatro vezes três fatorial. Sobre três fatorial vezes dois fatorial é dois, né? Tudo bem? Ó, três fatorial com três fatorial, vai embora. E aí eu fico com um sobre trinta e dois vezes cinco vezes quatro, vinte, sobre dois. Gente, ó, quanto é vinte sobre dois? Dez. Então isso é dez sobre quanto? Trinta e dois, correto? Agora eu vou dividir em cima e embaixo por dois. Dez por dois dá quanto? Cinco. Trinta e dois por dois dá dezesseis. Qual o meu gabarito? Letra D. Marco o V da vitória e vamos que vamos.